Mas, Tepes, você deixa o seu headset. Você está banindo hoje. Tepes, eu quero te perguntar. Foi a pressão que você sentiu do programa? Foi a sensação de estar com uma câmera na frente? Foi diferente para você sentir que você está indo para a TV agora e não só apenas para a internet? Não, eu acho que eu não me senti pressionado, como o Patife falou, que eu sempre mantive a calma. Não me senti pressionado, fiquei impressionado no começo com a estrutura, mas não me senti pressionado por isso. Realmente, as provas dificultaram o meu trabalho. Porque, já que eu já narro, eu tenho uma linha de trabalho, eu já trabalho de um jeito. E eu cheguei aqui, eu não joguei o jogo. Acho que a dificuldade foi essa. Eu sempre tentei fazer aqui o que eu já faço há anos. Então, eu acho que esse foi o grande problema. Eu não joguei, de fato, o jogo. Isso aqui é um jogo para definir quem vai ser a nova voz. E eu acabei não jogando. Em todas as situações que eu pude, eu ajudei os meus adversários. Enfim, eu fiz tudo que eu podia fazer para melhorar a comunidade. Que esse é o meu ponto de vista. Desde quando o jogo foi lançado, eu me dedico ao game, eu narro o jogo, porque eu quero ver o cenário competitivo, o esporte crescendo aqui no país. E, principalmente, o Rainbow Six, que me deu todo o apoio. Eu estou aqui graças ao Rainbow Six. E eu vejo o apoio da empresa Ubisoft, em relação ao game, em relação à comunidade, em relação à orquestra. E, assim, eu saindo hoje, eu acho que eu estou até ajudando a expandir mais ainda o cenário com pessoas novas, que esse é o foco do programa. Eu acho que, talvez, se eu ganhasse, a gente não estava crescendo o nosso cenário. Então, eu saindo agora, eu acho que eu estou colocando mais um dentro do Rainbow Six. Eu espero que, realmente, seja o melhor, porque eu quero ver a comunidade crescer e crescer com qualidade. Ninguém está pronto. Ninguém está pronto. É estudar o tempo inteiro e ser narrador não é abrir o microfone e sair falando. Ser narrador tem técnica. Vocês não são narradores formados, vocês estão em momentos de aprendizado. O caminho é esse. Vamos continuar estudando, estudar para a vida inteira. Quando eu vim para aqui, eu poderia ter pensado, ah, eu já, na Rainbow Six, eu já estou dentro do cenário. E eu disse, não, eu com certeza vou ouvir muita coisa boa lá e vou aprender muito. E eu acho que eu evoluí aqui. Eu não consegui mostrar isso nas provas. Mas, com certeza, amanhã é outro dia, eu vou continuar fazendo o que eu faço. E tudo o que eu coletei daqui, com certeza eu vou pôr em prática. Eu não acompanho o teu canal. O meu canal, é isso que eu queria dizer. Mas pode ter certeza que estarei lá em breve. Então, pode ter certeza que a próxima vez que você, quando você me assistir, você vai ver, pô, ele pegou o que eu falei. Legal. Pode ter certeza. Obrigada, Tefis. Obrigada, Tefis. Pode ter certeza que... Que honra, velho. Você é um vencedor. Você está aqui. Você foi o quarto entre centenas de pessoas. Então, parabéns pela sua jornada. Chega lá na Bahia e diz, ô, você viu onde eu cheguei? Lembra quando você me zoava? Saia desse videogame, o Tefis, que passava horas no computador, jogando, narrando. Fui para o Esporte TV, sabe? Independente de ter vencido, perdido, independente de qualquer coisa, é surreal. E atenção você que está assistindo a gente. Se inscreve no canal do Esporte TV. Aproveita também, já dá o like aqui no vídeo. Também compartilha com todos os amigos o nosso Looking for a Caster.